Assault Suites é uma série de jogos futurísticos de guerra robótica, desenvolvidos pela Nippon Computer System com soldados que manobram gigantescos mechas humanoides. O jogo Tejet Eart, conhecido no Japão como Assault Suites Lanes, é o primeiro jogo da série lançado para o Mega Drive em 1990, mas nesse vídeo vamos rever a sua sequência mais conhecida pelo nome Cybernator. E embora o game tenha sido lançado depois do Tejet Eart, o enredo narra todos os eventos ocorridos de uma década antes do seu antecessor, lançado para o Mega Drive. Então vocês já sabem, preparem suas xícaras e bora pro vídeo! Música Música Com o sucesso do primeiro jogo do Mega Drive no Japão, Uma sequência foi desenvolvida pela Masaya e publicado pela Nippon Computer System com o nome de Assault Suites Valken, sendo lançado para o Super Nintendo em 1992 no Japão e também publicado na América do Norte pela Konami em 1993 com o nome Cybernator. Música Cybernator é um Shooter de ação e plataforma em rolagem lateral, é um estilo similar ao contra, mas sem toda aquela agilidade, afinal você assume o controle de uma pesada e poderosa máquina de guerra, um mecha humanoide. Música Na história do game, as nações da Terra se dividiram em duas grandes potências, mas os estoques de petróleo fóssil estão diminuindo. Há uma guerra maciça ocorrendo em toda a Terra pelo controle desses recursos e pelos direitos territoriais da Lua. Com isso, os dois lados, o eixo e a federação iniciam um conflito brutal. As unidades de elite nessa guerra são Assault Suites, que são os mechas de combate pilotados por soldados. Jake é um desses pilotos e também é o protagonista do jogo. Ele é um soldado recrutado para Marine Corp, dos estados sul-pacíficos sob a federação. Durante seu treinamento, a guerra cresceu tão rápido ao ponto de ser designado para um pelotão e ser imediatamente lançado em combate. A partir daí, você pilota o ASS-117 Valken, um grande mecha humanoide da federação. Jake e seu pelotão operam a partir do navio de guerra Vestas e são encarregados da destruição de Bitboarding, o mais poderoso mecanismo das forças do eixo. Você terá de realizar várias missões de valores estratégicos, que levam à conclusão deste objetivo. Cada nível começa com uma breve instrução antes de colocar o jogador em uma situação de combate. Nas fases, há uma boa variedade de inimigos e armadilhas, com o chefe final que deve ser destruído para alcançar o próximo nível. Você começa com duas armas principais, uma metralhadora de tiro rápido com balas saltantes e um soco de curto alcance, porém poderoso. Duas outras armas estão disponíveis no jogo, o feixe de laser penetrante e os mísseis com munição limitada. Power Ups podem ser coletados ao longo dos níveis. Os Power Chips com um P estampado neles que atualizam a arma ativa no máximo 3 vezes. Chips de energia com a sigla H recuperam a sua saúde. O Weapon Chip adiciona novas armas. Você é equipado com um escudo de metal que pode ser levantado a qualquer momento para bloquear os ataques. O mecha também possui a capacidade de pairar por um curto período de tempo e rapidamente correr uma direção. O game contém sete longos estágios e alguns chefes até escapam se não forem derrotados dentro de um limite de tempo. Se isso acontecer, o jogo não termina imediatamente, mas pode levar a um final diferente. É isso mesmo que você ouviu, o jogo possui dois finais. O final ruim acontece se o jogador falhar em qualquer missão no jogo, não impedindo que a arca nova caia ou permitindo que o ônibus espacial inimigo escape na quinta missão. Neste final, o versus é criticamente danificado e a maioria de sua tripulação é morta, incluindo a comandante Crea, o que deixa Jake devastado nos créditos. O game over indica que você não completou a sua missão. Já o final bom ocorre se o jogador tiver sucesso nas missões secundárias. O versus sobrevive e Jake retorna para a transportadora. A guerra termina e Jake e Crea se abraçam no deck do versus, enquanto o traje mecha cai aos pedaços. Houve uma censura no game durante a sua distribuição. A versão japonesa apresenta uma caixa de diálogo escrita acompanhada por um retrato no alto-falante, mas esses retratos foram removidos da versão americana. Há também uma cutscene deletada na qual o presidente das forças inimigas, cuja bandeira é da União Europeia após perceber que a sua nação foi derrotada, comete suicídio. Concluindo, este é um excelente jogo e na época a Konami conheceu seu potencial e por esse motivo adquiriu os direitos da Massaya para poder então publicá-la no mercado americano, sob a sua bandeira. O estilo de arte, bem como o mecanismo de diálogo permaneceriam semelhantes ao seu jogo antecessor do Mega Drive, mas com grandes melhorias gráficas e com grande destaque também na sua trilha sonora. Tudo isso deixa esse título sendo um dos melhores jogos de ação futurista para o Super Nintendo. E pra você que chegou ao final do vídeo, muito obrigada de coração, não esqueça de deixar aquele like e caso você não seja inscrito aqui no Café Maníaco, se inscreva. É isso galera, até a próxima e tchau tchau, beijo maníaco!